Ai meu Deus! Será que isso aqui vai me levar embora pra casa? Só pode ser! Eu tô aqui há tanto tempo... Finalmente... Eu vou poder ir embora... Eu vou ir embora desse lugar... Mas... E se... E se isso não for pra... Se isso aqui não for um portal pra casa? E se isso for um portal pra um lugar pior ainda? Eu nunca vou saber se eu não entrar... Eu vou... O que que foi isso? Será que foi... Não, eu só posso estar ficando louca... Eu acho que... Não... Nossas almas vão ficar presas aqui pra sempre... O que que eu faço agora? Eu... Eu vi o... O nenhum... Será que... Será que eu tô ficando doida? Será que... Será que... Não é pra eu ir? Embora? Será que esse mundo tá me fazendo... Pensar que eu tenho que ficar aqui? Ou será que ele tá dizendo pra... Que esse portal é perigoso? E agora o que eu vou fazer? Não, mas... E se for o neio mesmo? E agora? O que eu vou fazer? Ih, eu tenho que decidir isso... Eu posso entrar nesse portal... E ir pra casa... Ou ir pra um lugar pior... Mas e se essas vozes... Neio! Que isso? Que isso? Neio! Será que é ele? Será que é o monstro? Não, não pode ser... Como ele veio parar aqui? Neio! Tô ficando louca... Só pode ser isso... Eu preciso entrar naquele portal... Não tem ninguém aqui... Além desses monstros... Hã? Ai! Montanha? Neio! Então, aí eu tava lá... E tinha monstro pra todo lado... E aí, quando eu vi o portal... Eu ouvi a voz do neio... Ai, eu fiquei com medo... Eu tava falando de você... Oi... Você tá melhor? A gente saiu de lá? Saímos... Tamo em casa... Meu Deus, eu nem acredito... A Diner veio te ver... Oi, Diner... Oi... Ela me contou tudo o que aconteceu... Que vocês... Quando ela chegou... Quando eu cheguei... Eu achei que ela ia me matar... Por causa daquilo lá, né? Uhum... Mas daí ela me contou... E explicou tudo o que aconteceu... Aí... Ela tá aqui... Eu queria te ver... Sim... Eu vim te parabenizar... Você conseguiu tirar a nenha de lá... Ah... Obrigado, Diner... Ah... Mas o quê? Diner... Olha a situação desse cara... Eu que consegui tirar ele de lá... Se não fosse por mim... Olha... Se não fosse por eles... Eu tinha saído de lá uma semana antes... Pra você ter ideia de como eles me atrasaram... Eu fui até aquele mundo te salvar... Sou ingrata... Eu não sou ingrata... Você sabia que eu tive que enfrentar um monstro de três cabeças... Doidão lá... Bizarro... Você sabia que eu matei um monstro de três cabeças... Doidão e bizarro... Parabéns... Muito obrigada... Mas mesmo assim... A gente foi muito corajoso... É, eu sei... Se você foi lá com a intenção de... Me salvar... Mas acabou não saindo como planejado... Ah... Ah... Mori... O quê? Eu tenho que te contar uma coisa... O quê? Eu... Eu consegui acordar na vida real... Mori... Volta deitado em mim... Porque você tá... Não, não... Isso foi antes de tudo isso... Isso foi o que me deu... Me deu... Coragem de ir até aquele outro mundo... Mas... Como que você apareceu no mundo real... Eu não sei... Eu acordei lá... A gente tava deitado na cama ainda... Do mesmo jeito... Só que você não respondia... Você só respirava... Parecia que você tava em coma... Aí eu levantei... Tentei... Fui no banheiro... Que fazia muito tempo que eu não ia no banheiro... É muito gostoso fazer xixi... Você não tem noção... Como faz saudade que eu não fazia xixi... Eu acho que... E tentei arrumar uma forma... De voltar pra cá... Aí eu misturei todos os achocolatados... E voltei... Porque você tava presa aqui ainda... Isso que realmente é um sonho... Não... Eu acho que... Não... Eu acho que você sonhou que apareceu lá naquele lugar... Não, não foi sonho... Eu me toquei... Eu toquei em você... E outra coisa... Sabe o que era mais legal? Hum... O zinheiro falou comigo pelo computador... O professor? É... Pelo computador... Pelo computador... Ele tava falando comigo pelo monitor lá... Tá... Calma esse peixinho aqui que eu fiz... Toma deícia... Obrigado... Tava com fome... Agora... Deita... Vem aqui... Deita... Não... Tô falando sério... Você... Pera... Você acha que eu tô brincando? Olha só o que aconteceu nisso daqui... Eu não sei... O que que... Mas... Por que que isso aconteceu? Eu não sei... A gente acordou... Tava todo esse desastre aqui... Na verdade... Isso aqui aconteceu no meio... De quando eu tava lá no mundo real... Parece que eu acordei lá... E eu tava longe... Você já tava... Meio morta... Sei lá onde você tava... Tava lá naquele mundo vermelho estranho lá... Dos mortos... Isso... Você sabia que aquele mundo... É a segunda camada do mundo dos mortos? Onde eu tava? É... A gente teve que passar pela primeira camada ainda... Mas... Eu entrei... E tivemos que mostrar um... Um dragão verde lá... Muito estranho... Um dragão verde? Isso... Aí ele que abriu o portal... Pro mundo... De onde você tava... Mas quando eu matei o bicho vermelho... Abriu aquele portal... E aí na hora de ir embora... Eu primeiro coloquei... Eu joguei o professor... Primeiro... Aí depois... Eu joguei você... Aí eu fui... Porque... Era muita gente... Ah... Então deixa eu te contar outra coisa... Sim... É... Então... Eu fiquei lá mais ou menos uns 10 minutos... Só na vida real... Nossa... Nossa vida sabe... Normal... E... E o professor tava me falando... Que já faziam dois meses... Então eu tiro as conclusões... Que a gente deve estar... Diante de todos esses... Horas e meses... Que a gente tá aqui dentro... Acho que não deve ter passado... Nenhuma noite lá ainda... Será? É... Nossa... Por isso que ninguém... Porque se eu fiquei lá 10 minutos aqui... Passou dois meses... Normalmente... Você dorme 14 horas... Isso... Dá muito tempo aqui nesse mundo... Escuta aqui... Eu não durmo 14 horas... Coisa nenhuma... 16 horas... Jiner... Ai... Para de ficar prestando atenção na nossa conversa... Que isso é feio... Desculpa... Mori... Que? Não... Pera... Primeiro... Você falou uma coisa... Ah... Você falou que você tacou o professor primeiro... Taquei... E onde ele tá? Ah... Ele tá lá na escola... Porque ele... Ele não... Não acordou ainda... Ah... Mas eu acabei de acordar... Será que ele já não acordou? Eu vou levar vocês até lá... Vamos lá ver... Então vamos lá ver... Caramba... Ele não... Não deu nenhum sinal ainda de voltar a falar... O caso dele é muito grave... Uhum... Jiner... O que que a gente pode fazer? Por enquanto nada... Eu estou... Pesquisando nos livros... Alguma poção que possa ajudar... Mas tem alguma possibilidade dele nunca mais acordar? Eu não sei... O problema... É que... Não tem nem... Nem como a gente buscar mais ele naquele mundo... Se ele morrer é realmente o fim... Ele tá aqui, né? Ele não tá naquele mundo mais... Sim... Ele só vai ver tipo... Escuridão... E eu não quero isso pro meu amigo... Mas você acha que... Que ele pode não... Não acordar? Eu não sei... Isso só o tempo pode dizer...